Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa aula 61, nós vamos continuar falando de simetria. A aula passada nós falamos sobre reflexão e hoje o nosso tema é a simetria axial. Bom, como que, o que que vem ser a simetria axial? Observe o epitágono, o epitágono é o que? É um polígono que possui sete lados, né? Nós já falamos sobre isso, desenhado na malha quadriculada abaixo. Desenhe na figura com régua e lápis colorido, a reta R, que passa pelo ponto A e é perpendicular à reta DE. Então, assim, tem que ser uma reta perpendicular à DE, tem que fazer 90 graus com DE e passar por A. Então, vocês vão pegar lá a reta, colocar certinho aqui um risquinho e traçar com régua, né, gente? A minha com certeza vai ficar torta, tá? É isso que é pra fazer. Aqui formando 90 graus e aí a gente vai colocar, identifique na figura o ponto em que as retas DE e R se interceptam e no meio de H. Então, vou colocar um Hzinho aqui no ponto de encontro, tá? O que que aconteceu? Essa foi a figura, é pra ficar assim, né, gente? Retinho aí, em relação a essa daqui a gente chama de reta R. Essa é uma figura que tem simetria axial. Quando eu tracei uma reta A e R no meio desse polígono, os dois lados dele ficaram iguais, certo? Então, na aula passada a gente tava falando sobre reflexão. Eu tenho um polígono, uma figura, uma pessoa, um objeto, qualquer coisa, e aí eu faço a reflexão dele. Eu tenho a imagem perfeitamente simétrica dele. Aqui eu tenho uma simetria, eu tô falando da simetria já dentro do polígono, dentro do objeto. Eu traço uma reta no meio dele e um lado fica simétrico ao outro. Pensa numa borboleta, por exemplo. A borboleta, as asinhas dela um lado são simétricas ao outro, tá? Não é o reflexo da borboleta, é a simetria axial dentro da borboleta, tá? Isso que é simetria axial. Então, eu posso falar que A, G, F, E, H é simétrico a A, B, C, D, H. São figuras exatamente iguais, porém espelhadas, tá? Bom, então o que que vem essa simetria axial? Se existe uma reta R que divide uma figura F em duas partes, tá? De modo que a primeira seja simétrica, a segunda em relação a R, então dizemos que F apresenta a simetria axial, ou simetria de reflexão. Nesse caso, a reta R é um eixo de simetria da figura F. Então, é assim, pessoal. Na aula passada, a gente falou sobre reflexão. Qualquer objeto, qualquer, independente de ser animado ou inanimado, que eu coloque na frente do espelho, vai aparecer uma reflexão dele. Agora, simetria axial não é tudo que tem. O que que tem que acontecer pra ter simetria axial? Tem que ter uma reta que divide esse polígono, essa figura, esse objeto, em duas partes perfeitamente simétricas. Eu dei o exemplo da borboleta, né? O exemplo que tá na natureza. A borboleta tem simetria axial, porque ali o meio dela divide ali as asas, né? Em duas figuras perfeitamente simétricas. A situação que você analisou para o epitágono mostra que ele é uma figura simétrica, apresentando um tipo de simetria chamado axial. A gente dividiu ele no meio e ficou duas figuras iguaizinhas. Se eu tivesse, ao invés de passar ali no meio, eu tivesse dividido assim, ó, aí, nesse caso, não daria axial, porque aí não ia ficar um reflexo do outro, tá? Essa reta aqui, ó, igual aqui, por exemplo. Aqui, ó, se eu traçar aqui, deu, deu certo, tá vendo? Deu duas figuras aqui perfeitamente simétricas, um no reflexo da outra. Então, nesse caso, esse, essa reta R aqui, a gente chama ela de eixo de simetria. Se eu tivesse feito a divisão assim, ó, aí não. Isso aqui, essa reta minha aqui, não é um eixo de simetria, porque esse lado aqui não é simétrico a esse, não é o espelho desse, tá? Então, o eixo que faz isso, a gente chama de eixo de simetria, e nesse caso, a figura tem simetria axial, não é tudo que tem simetria axial. Pessoal, o corpo humano, ó, o nosso rosto, se a gente dividir, passar uma reta aqui, ó, onde passa o nariz? O que que a gente vai, não vai ter uma simetria axial? Ó, até aqui, no meio do lábio, né? Vai ficar metade pra cá, metade pra cá, ó, nariz metade pra cá, uma narina pra lá, um olho pra cá, um olho pra cá, uma sobrancelha pra cá, uma sobrancelha pra cá. É que a gente não é perfeito, né? A gente sempre vai ter alguma falinha aí na simetria, né? Não tem aquelas pesquisas que falam que quanto mais simétrico o rosto da pessoa, mais bonita ela é, tá? Mas, teoricamente, a gente tem essa simetria no corpo, no corpo, né? Ó, um braço pra cá, um braço pra lá, uma perna pra cá, uma perna pra lá. Uma mão aqui, outra mão aqui, né? Então, a gente tem essa simetria axial, isso se chama simetria axial. Esses exemplos que a gente viu anteriormente, eles tinham um eixo de simetria. Vocês viram que até nessa figura que eu coloquei agora há pouco, quando eu fiz o eixo na vertical, não deu certo. Então, ali tinha um eixo só. Existem algumas figuras que possuem dois eixos, três, quatro, cinco, existem algumas figuras que possuem vários eixos de simetria. Esse triângulo aqui, por exemplo, acredito que ele seja equilátero, três lados iguais. Até no isósceles também talvez daria certo, só no escaleno que eu acredito que não, que é o que tem todos os lados diferentes. Aqui, né, peguei aqui nesse ponto, que seria o baricentro dele, ó. Se eu traçar aqui essa altura, é um eixo de simetria, ficou igual aqui pros dois lados. Se eu traçar, isso aqui são medianas, a gente já viu isso também em alguma aula anterior, tá? Sai do vértice, vai até o ponto médio do lado oposto. Também consigo dois triângulos iguais, um pra cada lado. Ó, e aqui também, tá? Pegando aqui no baricentro. Então, esse triângulo aqui, ele tem três eixos de simetria. Essa figura aqui, ela tem quatro eixos de simetria. Se eu dividir aqui, eu vou ter um pra direita, um pra esquerda iguais. Se eu dividir no meio, pra cima e pra baixo igual, se eu dividir nas diagonais, também dá certo, tá? Aqui eu tenho dois eixos, aqui eu tenho seis eixos. Então, não necessariamente a gente tem apenas um eixo de simetria. Tem figuras que tem duas, três, quatro, cinco, dez, vários eixos de simetria. Então, tem que ficar exatamente um lado igual ao outro, um lado espelhando o outro. E aí, isso seria a simetria axial, né? Reflexo, todo mundo tem. Mas aí, pra ter a simetria axial, pra você dividir a figura e você ter exatamente o reflexo dela dentro dela mesma, aí nem todas tem, tá? Esse caso aqui tem vários eixos de simetria, pode ter um só também. Eu coloquei pra vocês alguns exemplos de simetria na natureza. Tem simetrias perfeitas na natureza. Bom, uma delas já até citei, que é o corpo humano. Ó, essa coruja aqui também, o rosto da coruja aqui, ó, dividido ao meio. Isso aqui é uma borboleta, que a gente comentou também no começo da aula, né? Também, ó, o eixo de simetria aqui. É, aqui, essa borboleta até daria certo, né? Se a gente fizesse um eixo aqui, mas... Não, 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 desculpa. Essa, ó, tá vendo? Isso aqui já não é um eixo de simetria, porque a parte de cá não é igual a de cá. Então, no caso, a borboleta só tem um eixo de simetria. A coruja também, ela só tem esse eixo de simetria. Isso aqui é um pavão, tá? Aqui, pessoal, é um zoom na pena do pavão. Olha como que a pena do pavão é perfeitamente simétrica. Tá? Isso aqui é um zoom aí na pena do pavão, nos desenhos da pena do pavão. Olha como que tem simetria perfeita na natureza. O pavão, eu acho que ele tem vários eixos de simetria, se a gente for pegar as penas dele, né? Inclusive, dentro dos desenhos, dentro dos desenhos aí das penas. Bom, e tem vários outros exemplos, né? Pessoal, na natureza, que eu peguei uma folha qualquer, né? Vocês já devem ter reparado isso em folhas de árvores, de flores, de mudinhas de plantas. Vocês já devem ter percebido aqui, ó, as nervurinhas, os desenhos dela. São perfeitamente simétricos, né? Se eu traçar aqui no meio. Isso aqui é um pássaro. Olha que perfeição a simetria dele aqui, ó. Se eu traçar aqui no meio, ele também só tem um eixo de simetria. A laranja, ela tem vários eixos de simetria, pessoal. Olha os gominhos, ó. Se eu traçar aqui, vai dar, ó, um eixo aqui, um eixo aqui. Posso traçar aqui, tá? Posso traçar aqui no meio, posso traçar nas diagonais. A laranja é uma figura que vai ter vários eixos de simetria, tá? Tem vários outros exemplos na natureza. O corpo humano, que a gente já citou, né? O corpo humano também, ele... Assim, se eu traçar um eixo de simetria no meio, Também tem simetria axial. E é isso, tá? É assim que a gente analisa quando a figura tem simetria axial. Tem que ter um eixo de simetria que faz com que ela se divida Em duas figuras perfeitamente simétricas, tá? Nem toda figura tem, assim como toda tem reflexão, Mas nem toda tem simetria axial. Então, é isso, pessoal. Até a nossa próxima aula. Não se esqueçam das atividades. Espero que vocês tenham gostado. Até mais! Tchau, tchau!